Essa é a música do filme Acampamento de Férias 3 E você já pode assistir esse filme hoje na Netflix 5, 6, 7, 8 Eu vou te dar um recado, escuta que eu vou falar Quem é que manda? São as meninas Anota esse recado, pode parar de se achar Somos melhores, somos meninas Você não faz nenhuma ideia De como me tirar pra dançar We're gonna teach you some new moves You need a feel the beat that we'll share Olha esses meninos, nem banho eles tomam E ainda querem nos conquistar Só falam de futebol, e depois mais futebol E quem é que manda? Eu não avesso Meninas vão pensar Que podem se achar Melhor não se animar E se conformar Pois em qualquer lugar Meninas vão sempre brilhar Ah, já tinha passado da hora de alguém dar uma lição nesses garotos, né? Eles tão se achando demais E olha lá, elas nem sabem que a gente também tem uma surpresinha Valeu a pena tentar, deixa quem sabe falar Quem é que manda? São os meninos Vão começar a chorar, de tudo vão reclamar Mas os melhores são os meninos Vocês não passam um minuto Sem conversar e sem fofocar Ah, ah You take a lot of time to dress We're so much better, please confess Olha essas meninas, só falam coisa chata E fingem que não gostam de nó Hoje eu comprei uma bolsa Eu quero aquela outra bolsa Quem aguentar? Eu não aguento Ah, ah Meninas vão achar Que podem mandar Melhor não se animar E se conformar Pois em qualquer lugar Meninos vão sempre ganhar Se for pra disputar Eu vou enfrentar Se for pra reclamar Melhor então nem chamar Pois em qualquer lugar Meninos vão sempre ganhar